Gente, olha só, de um baralho embaralhado, caso você ache que não esteja embaralhado, concordo, nunca confio no mágico, concordo, então mistura. Inclusive, segura metade, segura metade, você mistura metade, mistura metade e fica, né? Aí depois junta assim, mistura e tal. De um baralho embaralhado, quer dizer, depois eu vou fazer a pergunta, vai lá, mistura aí, mistura mais. Muito bem, Charles. E aí, como eu não confio em você, eu vou misturar também e eu quero que a Marcela confirme, confirme aqui, olha só, que tem figuras, números, cartas pretas, cartas vermelhas, paus, copas, ouros, espadas, realmente uma zona aqui toda, né? Olha só, de um baralho misturado, em quanto tempo, Charles, quantos segundos você, segundos não, um minuto, quem sabe, você acha que é possível encontrar quatro cartas, por exemplo, sei lá, os quatro ases, que são as cartas mais valiosas, né? Hey, o ase, ase, ase vale mais no pouco, então ase. Em quantos segundos você acha que é possível encontrar os quatro ases? Fala sério, quantos segundos? Dez segundos que a gente vai espalhar. Caraca, dez segundos? Ah, tá. Não, sem olhar, sem olhar, sem olhar. Sem olhar, sem olhar, aí é um, sei lá, aí é mágica, né? É só mágica. Então vamos lá, vamos tentar fazer, vamos tentar fazer em cinco segundos, pode ser? Pode. Então vamos lá, atenção, hein, conta cinco, vai lá, um, dois, três, vai, não, de um até cinco, vai. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco, cinco segundos, os quatro ases. Um, dois, três, quatro ases, de um baralho misturado, fome para encontrar os quatro ases.